Ina Eu tava atrás do Ilê, menina Eu tava atrás do Ilê Eu tava atrás do Ilê, menina Do Ilê, ahê Você passa o ano inteiro Dizendo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro, meu amor Você fica ruim Eu ficho que não deixo Esse é o meu prejuízo Você quando vê o Ilê Parece que perde o juízo, amor, amor É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê É o amor ao Ilê O que me faz esquecer é você